Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje em comemoração ao Outubro Rosa. Nós vamos falar hoje sobre os aspectos psicológicos do câncer de mama. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Agradeço a todos que estejam nos seguindo nas nossas redes sociais e também enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas semanalmente aqui no nosso programa. Vamos lá então, Outubro Rosa, aspectos psicológicos do câncer de mama. Solta a vinheta! A nossa entrevistada de hoje é psicóloga clínica, doutora em ciências da saúde, terapeuta de casais e famílias, coordenadora do projeto Fortalecer do grupo Amigas do Peito de Bauru. Obrigado por aceitar nosso convite, doutora Luciana Maria Bien Neuber. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá! Ótimo dia para todos. Que gostoso, né? Estar aqui com vocês novamente no Cá Entre Nós é um grato prazer, viu, Nelson? Que bom! Eu que agradeço, doutora. Sempre, como a senhora mesmo diz, um prazer recebê-la aqui para poder sempre dividir os seus conhecimentos com os nossos seguidores. Nós é que agradecemos muito e temos certeza que hoje sairemos daqui com um pouquinho mais de conhecimento, é claro. E não poderia ser diferente falarmos sobre o Outubro Rosa, na verdade, esse tema que é tão latente por muitos anos já. Doutora Luciana, iniciando nosso bate-papo sobre os aspectos psicológicos do câncer de mama, eu gostaria que primeiro a senhora nos explicasse qual a importância da equipe multiprofissional nas diferentes fases do câncer, diagnóstico no tratamento e após o tratamento e onde especificamente o psicólogo, que é a tua área, atua neste contexto. Claro! Vamos lá! É muito importante a sua pergunta, Nelson, porque a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, ela é fundamental, porque a mulher com diagnóstico de câncer de mama, ela necessita ser cuidada e de uma atenção especializada em várias áreas. Então, por exemplo, a medicina, dentro da medicina nós temos mastologistas, oncologistas, radiologistas, patologistas, nós temos a equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, o próprio preparador físico, você citou alguns momentos, a fase, por exemplo, de pós-tratamento, é fundamental que essa mulher tenha uma reabilitação e passe a ter uma qualidade de vida, inclusive na indicação, que hoje já sabemos, da importância da atividade física para essa mulher. E qual é o papel? O psicólogo, a psicologia é uma outra área, inclusive existe uma especialidade que é a psico-oncologia. Nós temos que pensar essa relação da importância do papel do psicólogo em duas situações. Existe o psicólogo hospitalar, que ele fará parte da equipe dentro do hospital mesmo, e ele tem uma função específica em todos esses momentos, tá? De acompanhamento dessa mulher no processo mais voltado para as questões oncológicas. Então, nós temos, por exemplo, hospitais no Brasil, que existe dentro daquele hospital um setor especializado em psico-oncologia. Então, os profissionais, eles vão acolher tanto a paciente, quanto os seus familiares, em orientações, em manejo de situações difíceis, como, por exemplo, no momento que recebe o diagnóstico, no momento de uma quimioterapia. E nós temos também o psicólogo clínico, que é a área que eu atuo, né? Na área da psicologia clínica, o objetivo do tratamento e da acolhida dessa mulher está muito relacionado a, primeiro, acolher as demandas, porque nem toda mulher, ela procura o atendimento logo no período do diagnóstico, tá? Então, eu vou acolher as demandas que chegam, como que essa mulher está, qual era a função que essa mulher tinha, né? Como se ela era mãe, se ela era uma profissional ativa, quais as mudanças no período de adaptação. Por quê? Quando essa mulher recebe esse diagnóstico, ela terá uma necessidade de adaptação a uma nova realidade, ao novo corpo, a uma nova rotina, e os tratamentos, eles são invasivos e têm os efeitos colaterais. Então, essa mulher, ela vai ser acolhida nesse processo de adaptação, pra que nós vamos ajudá-la a mobilizar recursos de enfrentamento, para que, com técnicas, né, meditação, respiração, com questões práticas que ela trará pra aquele contexto, e fora todos os medos, as angústias, as aflições, do que será da vida dela dali pra frente. Então, desde a orientação de como conversar com os filhos, muitas delas ficam com essa angústia, o que contar pros meus filhos, como contar, vai depender da faixa etária desses filhos, a questão, né, de vários outros fatores, se eu vou retomar ou não a minha vida profissional, né, como o meu corpo vai ficar, então, o diagnóstico do câncer, ele abala a autoimagem, a autoestima e a sexualidade dessa mulher. Então, essa é a função do psicólogo nesse momento. Perfeito, superimportante, né, através desse suporte psicológico, é que a pessoa vai poder ter um enfrentamento um pouco melhor, um pouco mais natural da doença. Mas, doutora Luciana, o que a senhora poderia nos falar sobre o autocuidado como um ato de amor? Ah, eu gosto muito dessa frase. É um dos temas, Nelson, né, de palestra que eu ministro, inclusive estamos em campanha no mês de outubro rosa, e eu começaria dizendo pra você que autocuidado como um ato de amor é a conscientização e o objetivo da campanha do outubro rosa. Na verdade, nós temos um mês destinado a esse olhar mais, esse olhar mais diretivo, de chamar a população pra, e as mulheres principalmente, né, mas lembrando, eu sempre coloco isso quando nós falamos desse autocuidado, que homens também têm câncer de mama. Então, isso, então quando nós destinamos todo esse apoio pras mulheres, é que o número de porcentagem de mulheres acometidas por câncer de mama é muito alto. Inclusive, ser mulher é um fator de risco pelas questões hormonais que estão envolvidas nesse aspecto, né, e as questões genéticas, das causas multifatoriais do câncer. Mas o homem, na estimativa geral, né, é 1% dos casos do total do diagnóstico de doença pode acontecer. Por quê? Porque o homem, ele tem a glândula mamária também. Então, o homem também precisa observar se ele tem alguma alteração, por exemplo, na própria pele, né, ao redor do mamilo, se ele tem uma retroversão do mamilo, na própria axila, né, então quando nós fazemos o autoexame, as mulheres aprendem a fazer o autoexame, nós também, né, orientamos os homens que se eles perceberem qualquer desconforto, qualquer incômodo nesta região, ele precisa também procurar um médico. Bom, então falávamos da campanha outubro rosa, o que que acontece nesse mês? Nós sabemos, Nelson, que o diagnóstico precoce, ele é um caminho muito importante, porque hoje, com os tratamentos e os avanços, né, da própria medicina e de todas as áreas da saúde envolvida no trabalho do tratamento e acolhimento dessa mulher, faz com que a mulher, ela possa ter um prognóstico. O que que é o prognóstico? O prognóstico tá relacionado a como essa doença vai ser desenvolvida. Então, no mês de outubro, as campanhas, elas alertam as mulheres pra esse autocuidado. O que que é esse autocuidado? É cuidar da prevenção e atitude de saúde com a alimentação, com a atividade física e prática de atividade física regular, é, cuidado, né, então, por exemplo, vida sedentária, tabagismo, o abuso e excesso do álcool, todos esses fatores são fatores colaborativos pelo estilo de vida. Então, ele chama a atenção, a mulher precisa, todo ano, ela precisa fazer, principalmente as mulheres, né, de uma faixa etária que já tem uma vida sexual ativa, elas precisam ter uma vez por ano a sua consulta ginecológica. Nesta consulta, o ginecologista ou a ginecologista vai avaliar clinicamente como essa mulher está, inclusive coleta do Papa Nicolau e vai fazer o exame clínico das mamas. Então, as mulheres, elas vão uma vez por ano, elas precisam ir, as mulheres acima de 50 anos precisam começar a fazer a mamografia e hoje já se sabe que após os 40 anos é necessário a mamografia, porque até um tempo atrás, Nelson, o diagnóstico do câncer de mama, ele era muito, até a incidência do câncer de mama era em mulheres mais velhas, com uma idade mais avançada. Hoje não. Hoje nós temos um número maior de mulheres novas com diagnóstico de câncer de mama. Então, o médico, a médica, ele vai avaliar se essa mulher, por exemplo, precisa de ultrassonografia, associado a uma mamografia, porque vai depender se a mama é muito densa ou não, que também não tem referência com o tamanho da mama. Você tem mamas que são menores, mas que são densas. Então, o que acontece? Nesse período de autocuidado e da campanha do Outubro Rosa, é conscientizar essa mulher. se toque, se cuide, conheça o teu corpo. Por quê? Porque se você tiver hábitos saudáveis, em todos esses que nós falamos, você tem um cuidado maior, que se tiver um diagnóstico precoce, muito se faz por essa mulher. E hoje, nós sabemos e temos, no trabalho que nós realizamos, se fala hoje da cura do câncer de mama, quando essas mulheres estão depois lá de um tempo de tratamento, elas estão em fase de pós-tratamento, e depois dos anos de protocolo que o médico está acompanhando essa mulher, ele pode dizer para ela que daquele câncer ela foi curada. Por isso que é importante o autocuidado é o cuidar de si, da sua saúde física, mas também da sua saúde emocional e psíquica. Aprender a gerenciar as emoções, não é? Porque muitas vezes, a vida tripulada, a vida que as pessoas têm hoje, muito corrida, ela provoca, muitas vezes, a não prática de atividade física, ela provoca hábitos não saudáveis, alimentares, e um estresse muito grande em que a pessoa vai negligenciando a própria saúde. Perfeito. Eu acho que a conscientização de tudo isso, de todo esse trabalho, é muito importante para a colaboração na hora de um tratamento, na hora que fica sabendo a respeito dessa doença. Doutora, vamos falar agora um pouco sobre os aspectos psicológicos do câncer de mama, tema da nossa entrevista. Havendo a confirmação de um tumor maligno, a mulher passará por várias fases de conflitos internos, que oscilam, desde a negação da doença, até a esperança da cura. Como é realizado este primeiro apoio psicológico psicológico a esta paciente? Ok. Muitos estudos, Nelson, então, tem até uma autora, Elizabeth Kluber-Ross, que ela fala das fases, né? Ela cita negação, depressão, barganha, que em todas as situações de perda, porque ter um diagnóstico de câncer de mama também está associado à perda de um órgão ou parte desse órgão, porque muitas mulheres vão fazer a mastectomia total, que é a retirada da mama inteira, quando não as duas, ou parcial. Então, é uma perda de um órgão e um órgão importante. O órgão, a mama, ele simboliza a sexualidade, ele simboliza a maternidade, a amamentação. Então, ele é um órgão importante para essa mulher e é um órgão visível. Então, quando essa mulher sofre uma mutilação, ela vai, ela pode atravessar essas fases, alguma que você citou e outras que eu citei, porém, hoje, alguns outros autores, eles colaboram fazendo uma pequena adaptação na palavra aceitação. Então, alguns autores não usam mais, nós começamos a observar, e os estudos começaram a observar, que é muito melhor nós trabalharmos com a palavra adaptação. Porque é muito difícil você trabalhar com essas mulheres nesse ciclo de instabilidade, porque essas mulheres elas vão ter alternâncias. Como funciona? Todas as mulheres vão passar por essas fases? Não, não necessariamente. Tudo depende muito do estado de estrutura psíquica e emocional que essa mulher já tinha. Por exemplo, mulheres que já tinham um diagnóstico de depressão anterior ao diagnóstico do câncer de mama. Elas terão recursos internos mais difíceis para lidar. Por isso que elas vão precisar ter ajuda de psicoterapia, sim, continuar o tratamento que, por exemplo, provavelmente elas já faziam antes do câncer, mas elas vão precisar desse apoio. É muito comum, porque mulheres que já tinham depressão falam para mim, às vezes, que além da depressão, elas têm uma maior vulnerabilidade e fragilidade. Então, por exemplo, quando você, a mulher, recebe a notícia, nem todas as mulheres vão passar pela fase da negação e da revolta. Algumas mulheres acomodam e recebem a notícia, ficam, né, é comum ela ter, assim, momentos de angústia, momentos de tristeza, muitos medos, medo da morte, aquelas que são mãe e que estão com os filhos pequenos, medo de deixar os seus filhos, aquelas que trabalham, medo de ficar de licença por um tempo e quando voltar, não ter mais o olhar profissional de valorização e qualidade de antes ou perder o emprego, por exemplo, por isso que nós falamos da equipe multiprofissional e tem também a área da advocacia, a área do direito. Existem os direitos dessa mulher que precisam ser respeitados, né, e que muitas vezes nas campanhas no Outubro Rosa também se traz essa conscientização para essa mulher. então nesse primeiro momento ela pode alternar ou não, eu sempre digo isso às mulheres, não se preocupe se você não está, porque as fases elas não são fases de uma vai pra outra, pra outra, pra outra, elas são alternâncias e ambivalência emocional de vários sentimentos no decorrer de todo o processo. Então essa mulher pode sentir angústia, tristeza, ela pode se sentir desanimada, deprimida, porém tem algo importante, Nelson. a maioria das pessoas pensa que as mulheres elas só ficarão tristes, angustiadas, e não, muitas mulheres, você falou da cura, né, e da esperança da cura, muitas mulheres elas fazem amizades, elas fazem amigos nos ambientes de quimioterapia, por exemplo, muitas mulheres recebem muita ajuda da família, da rede de apoio, nós temos, por exemplo, o grupo do projeto, um projeto que, voluntário que eu faço, que é o projeto Fortalecer, no grupo Amigas do Peito de Bauru, que é uma instituição não governamental, e que lá, as mulheres se encontram para auxiliar socialmente várias outras mulheres que necessitam, em relação a perucas, em relação a lenços, tem o kit de quimioterapia que elas mesmo confeccionam, elas têm o serviço de psicologia que eu trabalho com grupos de ajuda mútua, essas mulheres quando elas escutam outras mulheres é muito terapêutico para que elas troquem essa experiência, então, não só a psicoterapia individual para aquela mulher naquele momento é importante, mas também o trabalho com grupos de mulheres que já passaram e estão passando pela mesma situação, é muito bacana. Quando as mulheres estão em grupo, Nelson, a psicologia ajuda muito porque as que estão em pós-tratamento, elas estimulam as que estão com o diagnóstico e estão no início do tratamento. Então, a mulher precisa compreender que está tudo bem ela se permitir ser cuidada, um dos aspectos que eu trabalho no início que você me perguntou é a mulher tem muita dificuldade às vezes, não todas, mas uma boa maioria, em se permitir ser cuidada. Então, como ela sempre cuida muito, ela fica com essa dificuldade e às vezes ela não fica, ela tem dificuldade para chorar, ela tem dificuldade para expressar o que ela está sentindo. Então, esse apoio, essa escuta acolhedora nesse momento é uma escuta teórica técnica da psicologia com todas as ferramentas e recursos para que essa mulher consiga perceber quais são as emoções, se permitir sentir o que ela está vivenciando e encontrar e respeitar as suas limitações. Mas nem sempre vai ser o tempo todo o sofrimento. Elas também têm bom humor, elas também se ajudam, elas também têm muita fé e elas têm muita coragem. Quando elas aprendem a vivenciar um passo de cada vez, porque o que acontece com o câncer de mama? Quando elas recebem o diagnóstico e elas são engolidas por todos os medos, isso faz com que elas tenham um temor muito grande de permanecer olhando para aquilo que é muito grande, como se, por exemplo, tudo fosse ser difícil. quando elas percebem que dá para viver, olha, vamos pensar só na etapa, qual é a etapa agora? É o diagnóstico. Vamos lá, o diagnóstico. Isso. Depois nós lidamos com a quimioterapia, os efeitos da quimioterapia que são muito difíceis. Depois lidamos com as outras etapas, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, depois nós vamos passo a passo na medida que as coisas aparecem e surgem. Interessante. Esse projeto Fortalecer, o qual eu coloquei aqui os dados para contatos para quem queira conhecer de perto, ele é muito importante e, num contexto geral, ele acaba sendo um apoio até a parte psicológica de todas as mulheres. Isso é muito bacana. E é gratuito, viu, Nelson? Olha, muito importante. Totalmente gratuito. Nós acolhemos as mulheres que não são de Bauru, porque aqui em Bauru nós temos a sede do grupo Amigas do Peito. Elas também recebem um projeto na área da educação física, que é exercício e atividade física especializada para as mulheres. Elas recebem fisioterapeutas que trabalham porque a mulher precisa depois, muitas mulheres, Nelson, têm a dificuldade de pentear o seu próprio cabelo depois, porque elas têm a dificuldade da coordenação e do manejo do braço, porque muitas vezes tem inchaço e aí a fisioterapia, por exemplo, é super necessária. Então, o projeto Fortalecer é um dos vários projetos e as mulheres que estão fora de Bauru, elas podem escrever, elas podem participar e podem participar junto com o grupo do WhatsApp. É só entrar em contato com o grupo Amigas do Peito. Que bacana, os dados estão aí, pessoal que tiver e quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em contato direto com o pessoal lá do projeto Fortalecer. Doutora, quando a paciente fica indiferente à causa e à cura do câncer, isso pode atrapalhar a procura e adaptação ao tratamento? Tá, que ótima pergunta. A primeira coisa que é importante, eu citei isso em alguma outra pergunta que você me fez, mas é sempre bom relembrar. O câncer, de um modo geral, ele tem causas multifatoriais. Cada tipo de câncer tem os seus fatores de risco. Para o câncer de mama, não existe uma causa, tá? E isso precisa ficar claro para essas mulheres. Para o câncer de mama, existem vários fatores de risco que são multifatoriais, por isso, vários fatores. Por exemplo, existe uma parcela, uma porcentagem mesmo de questões genéticas, existe a questão do estilo e hábito de vida, então aquela mulher sedentária, obesidade, tem a questão de nunca ter amamentado, não ter tido filhos, tem uma série de questões, abuso e excesso de bebida, de consumo de álcool, então nós temos uma série de fatores que estão relacionados. Então, por exemplo, cada situação é uma situação. quando a mulher recebe o diagnóstico, e isso é importante que você me perguntou, porque muitas mulheres, Nelson, por conta do imaginário social, do medo da palavra câncer que ainda existe, por mais que os tratamentos avancem, as mulheres deixam de fazer exames, mesmo a mamografia, o próprio toque, o autoexame da mama, o próprio conhecimento do corpo, porque elas falam assim, eu tenho medo de encontrar alguma coisa. E nesse eu tenho medo de encontrar alguma coisa, esse tumor, se ali ele está, quando ele é diagnosticado precocemente, muito tem que se fazer por essa mulher. Quando ele é diagnosticado tardiamente, as coisas complicam muito. Não significa que ela não terá um prognóstico, mas o prognóstico favorável é quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce e melhor. Então, quando nós falamos da causa, tem que se tomar cuidado, porque algumas pessoas me perguntam assim, mágoa, ressentimento causa câncer? Não. Mágoa, ressentimento não causa câncer. Ah, Luciana, será que porque eu era uma mulher que eu tinha depressão, eu causei o câncer? Não. Nós não podemos culpabilizar as mulheres pelos fatores emocionais. O que nós já sabemos é, nós fazemos escolhas. as escolhas que nós fazemos pelo cuidado da nossa saúde de um modo geral faz com que o indivíduo ou essa mulher especificamente aqui consiga ter um uma um 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 e físico com mais condição de responder a qualquer tipo de tratamento. Então, vamos lá. Se você tem uma das mulheres do grupo Amigas do Peito ela disse que quando ela recebeu o diagnóstico ela recebeu um bilhete que dizia sim pra ela. Você o câncer ele não é um atestado de óbito mas ele é uma convocação para a vida. Perfeito. Então, por exemplo o que a mulher ela precisa naquele momento quando ela ela acolhe ela recebe o diagnóstico os médicos hoje falam sobre isso. Outro dia uma delas me disse que o médico falou assim pra ela olha 20% é o que a medicina vai poder fazer por você 80% é o que você vai poder fazer por você. Então, o estado emocional após o diagnóstico em relação a toda a condição da coragem do enfrentamento do amor pela vida da convocação para a vida da fé da esperança faz a diferença sim no prognóstico que é como que esse corpo vai reagir a tudo isso. É muito comum no grupo Amigas do Peito sábado recentemente nós estávamos juntas de 15 em 15 dias aos sábados eu tenho o meu projeto e uma das mulheres ela disse exatamente isso que a quimioterapia era o momento mais difícil pra ela porque os efeitos colaterais eram difíceis e várias mulheres começaram trazer recursos de sugestões do que ela podia fazer e aí ela voltou dizendo que ela fez a mesma quimio e já tinha sido diferente porque ela passou a encarar a quimioterapia elas falam uma frase assim a quimioterapia é um mal necessário os efeitos colaterais são grandes mas eles são possíveis de serem atravessados porque é temporário é processo e essa mulher ela é a quimioterapia que garante né uma remissão e um tratamento efetivo para esse tumor se ela ainda não fez a cirurgia ou pós-cirurgia é um problema passageiro e que resolve o problema maior sim então faz toda a diferença tá então a resposta né pra gente lembrar não não existe uma causa específica então essa mulher ela precisa inclusive trabalhar isso dentro dela não se auto culpabilizar se ela fez escolhas não saudáveis ela precisa acolher isso e daqui pra frente retomar a vida e tentar fazer escolhas mais saudáveis como ela vai lidar com a situação tem diferença no prognóstico sim e também ela pode ser ajudada pela equipe multiprofissional principalmente pela área de psicologia pela rede de apoio pela comunidade pelos familiares que é uma rede de apoio importante pra essa legal doutora o diagnóstico da doença e todo o seu processo vivido são vividos pela paciente e pelos seus familiares como um momento sem dúvida alguma de angústia por todo como o profissional de psicologia pode atuar e conduzir esse cenário vamos lá como eu já te disse nem sempre o cenário é um cenário catastrófico de muita angústia angústia os medos eles virão mas quais os recursos primeiro de tudo é muito importante que nós vamos pensar junto com essas mulheres que a família também sofre e a família também tem dificuldades então nós temos situações em que as mulheres elas querem se manter forte porque elas não querem que os familiares sofram e muitas vezes elas não não choram elas não compartilham o que estão sentindo e isso às vezes interfere ao mesmo tempo a família fica confusa por isso que o tratamento da mulher com câncer de mama inclui orientações aos familiares os familiares ficam com receio Luciana o que eu falo para minha esposa ou para minha mãe ou para minha filha eu toco no assunto eu abordo ou não o assunto muitas vezes os familiares falam que tem dificuldade de chorar na frente da pessoa e ficam perdidos outro fator é que muitas vezes as pessoas buscam mas o que é melhor como se existisse um manual uma cartilha e não é o que acontece por exemplo as mulheres em processo de quimioterapia os efeitos colaterais são invasivos e difíceis mas o mais tido como difícil que abala a autoestima a autoimagem e a sexualidade inclusive é que essa mulher ela vai ter uma alteração hormonal vai ter uma queda no sistema imunológico dela e ela vai ficar sem cabelo os pelos caem os cílios a sobrancelha então a vaidade o feminino o como ela olha para o corpo além da alteração da mama que é muito difícil para ela se adaptar a esse novo corpo muitas vezes as mulheres optam por exemplo em não usar uma peruca e não usar o lenço e às vezes as pessoas se incomodam de uma mulher por exemplo que assume a sua careca naquele momento de tratamento uma dica para a população de modo geral por mais difícil que seja não olhe para uma mulher que você percebe ou que você observa que ela está com câncer de mama e que você sabe que ela está em tratamento não olhe com compaixão no sentido da compaixão de olhar para ela como se ela estivesse definhando e morrendo não olhe com aquele olhar de tristeza como se o sofrimento dela fosse muito grande eu escuto muito isso as mulheres falam olha o mais difícil não é eu assumir a careca o mais difícil não é eu colocar o lenço ou a peruca é o olhar do outro de vitimização que ele tem quando ele me olha então eu sempre oriento da seguinte maneira respeite as escolhas que a mulher naquele momento faz e pergunte para ela pergunte como que você prefere que eu aborde esse assunto com você você gostaria de falar sobre esse assunto como que eu eu posso como que eu posso te ajudar você precisa de ajuda né então a psicologia ela interfere colaborativamente em todas essas esses acolhimentos de sugestões de uma escuta empática para poder muitas vezes ajudar essa mulher a conversar com a família tá e poder nesse cenário como eu disse a você as orientações específicas são importantes as famílias precisam desse apoio também porém há um aprendizado muito grande tanto dessa mulher quanto dessa família em todo esse período de crise e esse período difícil perfeito doutora eu vou tentar fazer aqui duas perguntas em uma só tá vamos ver se a gente consegue definir direitinho não vou bagunçar um pouco o nosso bate-papo mas como manter o emocional equilibrado e a qualidade de vida diante de um diagnóstico de câncer de mama e também saber quais são os aspectos da doença que mais refletem na autoestima da paciente tá olha são vários recursos Nelson tudo vai depender dos recursos primeiro de tudo dos recursos emocionais daquela mulher quando nós reconhecemos e observamos aqueles recursos nós vamos trabalhar para ajudar a desenvolver ou a fortalecer tudo aquilo que ela já tem em relação às outras questões uma das uma das questões né é a sexualidade que é algo assim pontual nesse contexto que está relacionado ao medo quando essa mulher tem um companheiro uma companheira e ela tem um parceiro ou uma parceira ativo né e ativa sexualmente mesmo que essa mulher nem tenha casado ainda que ela esteja noiva ou ela esteja namorando há um medo muito grande do abandono da rejeição e do quanto esse novo momento esse novo estado de saúde dela promoverá uma alteração na sexualidade na vivência da sexualidade então nós temos situações em que é triste o que eu vou dizer mas nós temos situações em que as mulheres são abandonadas sim né então isso além de todo sofrimento existe a perda da própria relação então vai depender muito desse contexto mas não nós também temos situações em que o companheiro ou a companheira dessa mulher está ao lado na parceria e nós também trabalhamos com vários recursos na área da psicologia pra que esse casal reaprenda que existe uma infinidade de de prazeres que eles podem redescobrir que eles podem se adaptar e o prazer sexual às vezes se ele não for possível pra aquele momento num momento difícil pós cirurgia entre quimioterapia ou radioterapia existe carinho cola conchego uma massagem um olhar de ternura um chá que o parceiro leva então é possível ter vida sexual ativa sim é possível atravessar um período mais crítico nesse tema também e por isso que o profissional da psicologia também pode colaborar nesse contexto tá doutora uma outra uma outra questão que eu acho super interessante é saber se a faixa etária e o comportamento psicológico de uma paciente com câncer de mama faz diferença ou seja uma mulher que já tenha família filhos reage de forma diferente de uma que esteja buscando esses ideais perfeito olha assim essa sua pergunta primeiro me dá oportunidade de lembrar a todos né que existe uma expectativa no imaginário social existe uma expectativa social de que a maioria das mulheres tem ideais e projetos de vida de casamento e maternidade e hoje isso tem mudado muito então acho que o primeiro a primeira reflexão é independe da idade independe dessa mulher estar casada não estar casada ter filhos não ter filhos porque o diagnóstico do câncer ele vai abalar o projeto de vida daquela mulher independente da idade do estado civil independente do que esteja acontecendo na vida dela imagina você você está tocando sua vida se sentindo bem né se sentindo saudável você tem projetos seja eles quais forem quando você é diagnosticado a mulher é diagnosticada com câncer de mama isso é causa uma ruptura e um uma ruptura mesmo nesses sonhos e projetos que eles ficam secundários e naquele momento ela vai ter medo insegurança justamente de não conseguir continuar desenvolvendo-se dentro dos ideais que ela tem então na verdade não não o que nós podemos dizer é é comum as mulheres que tem filhos que já são mães elas terem uma preocupação e uma e uma nós poderíamos dizer uma intensidade emocional maior quando elas entram numa preocupação de que ela ela vai ela pode vir a morrer e deixar esses filhos e aí ela entra pode entrar no estado mais crítico depressivo ou angustiante mas na verdade nós não podemos fazer essa essa estimativa de quem sofre mais ou quem sofre menos porque é muito são inúmeras variáveis em relação a sofrimento emocional para cada um para cada história de vida e o que nós observamos é Nelson mulheres que já possuem um um fator de resiliência que que é a resiliência é a capacidade de superar situações difíceis e difíceis e aprender com elas as mulheres muitas vezes que já sofreram situações difíceis na vida e que superaram e que olham para os seus pilares que sustentam emocionais inclusive de fortalecimento e de uma projeção mais esperançosa e mais otimista provavelmente elas têm elas elas têm uma sensação e tem mesmo mais recursos para para o enfrentamento o enfrentamento gera resiliência então toda vez que eu olho para o meu medo e eu procuro encontrar recursos de enfrentamento eu consigo caminhar melhor e tenho melhores resultados ok doutora Luciana cá entre nós os profissionais estão preparados para lidar com todas essas questões que envolvem o câncer de mama olha cá entre nós Nelson eu diria que a primeira questão e não só na psicologia tá em toda equipe multiprofissional os profissionais da área da saúde também precisam urgentemente de um autocuidado que é um ato de amor é a vida do profissional da área da saúde principalmente algumas áreas como medicina enfermagem eles têm uma vida exaustiva né e uma vida muito estressante então eu já eu já diria assim em termos de de ser humano e de humanizar esses profissionais da área da saúde abrir espaço para que nós possamos olhar esse profissional como alguém humanizado né que tem as suas demandas agora em relação a área da psicologia especificamente é sempre importante lembrar o profissional que é especialista porque como na medicina na psicologia também tem as especialidades então existe na psicologia a área especialista em tratamentos de câncer como por exemplo eu já citei a psico-oncologia então se esse profissional ele se compromete se atualiza ele estuda ele compreende que o câncer de mama ele exige uma série de construção construções teórico-técnicas especializadas e ele se compromete com isso ele com certeza está preparado porém ele também precisa cuidar-se emocionalmente também fazendo psicoterapia também solicitando supervisões porque ele também ele também é abalado por esse por essa especialidade porque é uma especialidade que você lida com uma série de dificuldades então eu acredito que qualquer profissional que da equipe multi-interdisciplinar que lida com a área do câncer de mama se ele tiver um olhar humanizado para a sua paciente e um respeito de autocuidado de amor com ele fora todas as especializações e cursos teórico-técnico sim eles respondendo a sua questão eles estão preparados perfeito doutora eu acho que tem que ser a questão tem que ser a prepara tem que ser mútuo a pessoa recebe uma descarga muito grande também ao tratar das pessoas e bendito tem que se cuidar também doutora Luciana muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós do Outubro Rosa e agora como eu sempre faço eu deixo o nosso espaço aqui para que a senhora deixe os seus contatos é claro e também uma mensagem para os nossos seguidores olha Nelson é um prazer enorme estar aqui de novo como já falei falar sobre um tema que eu gosto muito conscientizar a população as mulheres e conscientizar os homens também para que amem suas mulheres sejam as filhas as esposas e conscientizem essas mulheres dessa importância lembrando que estamos em campanha do Outubro Rosa e que não é só no mês de outubro que nós temos que olhar para esse tema a mulher precisa se cuidar e a minha acho que a minha maior colaboração é se cuide se toque se ame essa eu acho que é a principal mensagem de campanha do Outubro Rosa que eu deixo hoje para vocês muito obrigado doutora nós colocamos aqui no rodapé do nosso canal na tela e todos os contatos da clínica onde a doutora atua onde faz parte muitíssimo obrigado mesmo e esperamos sempre tê-la aqui no nosso programa nos ajudando a compartilhar esses assuntos tão importantes para toda a população muito obrigado bom pessoal hoje eu conversei com a doutora Luciana Maria Bien Neuber a semana que vem nós teremos uma nova entrevista e é claro sempre indicada por você você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail sugerindo as nossas pautas aqui dos nossos programas nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal por favor inscreva-se aproveita que você está por aí deixa aquele like e acione o sininho para receber as nossas notificações e divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp doutora mais uma vez muito obrigado e a todos que ficaram conosco até agora até a semana que vem se Deus quiser solta a vinheta e até a próxima Legenda Adriana Zanotto